A viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bahia começou neste domingo por Salvador. Lá ela participou de uma cerimônia em memória dos milhares de judeus vítimas do regime nazista na Segunda Guerra Mundial. O Brasil apoia a resolução da ONU que condena todas as manifestações de intolerância religiosa, de incentivo ao ódio, perseguição ou violência. Seis velas acesas em memória dos seis milhões de judeus vítimas do Holocausto. A presidenta Dilma Rousseff foi convidada a participar do ato tradicional na comunidade israelita. O toque do xofar, instrumento típico judeu, completou o momento solene. Na voz do coral, músicas compostas por judeus durante o Holocausto. A pedido da presidenta, eles entoaram ainda uma música africana, já que a cerimônia também homenageou o cerca de 20 mil negros que sofreram o massacre no regime nazista. A escolha de Salvador foi simbólica, porque a cidade concentra a maior população de afrodescendentes fora da África. O governador da Bahia, Jacques Wagner, lembrou do genocídio dos africanos e de outros povos. O Estado nazista exterminou sistematicamente 22 milhões de pessoas, das quais 6 milhões de judeus, 3 milhões e meio de poloneses, 6 milhões de civis eslavos. O dia internacional em memória das vítimas do Holocausto foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2005 e é celebrado em várias partes do mundo. A presidenta falou da importância da comunidade judaica no Brasil e de passar a lição de combate ao comportamento nazista para as futuras gerações. É um momento importante para que a gente reafirme o nosso compromisso de jamais nos silenciar diante de qualquer discriminação, de nunca nos omitir frente a crimes como aqueles praticados contra os judeus.